Sim, se haverá avivamento no Brasil? Claro que sim. Eu posso te dar dois endereços. Em Atos diz de um avivamento que começou lá em Jerusalém, quando Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Em Atos 2 você vai ler, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde Jesus disse, em Jerusalém. E ali começou um grande avivamento. Em 1906 também houve um grande avivamento, numa rua chamada Rua Azusa, onde a igreja de Jesus começou a orar. E através da oração Deus começou a mover o Espírito de uma forma tremenda. E assim como esses dois casos, tanto em Jerusalém como na Rua Azusa, eu gostaria de te convidar para começar a fazer parte desse grande avivamento. Aqui nós temos no Brasil a Estrada Jerusalém, número 106. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E bem próximo também nós temos a Rua Azusa. Eu vou deixar aqui o link. E você que ora por avivamento, eu vou te deixar esses dois endereços para que você venha fazer parte desse grande avivamento que já começou. São Paulo. Senhor, nós temos a Rua Azusa. Obrigado.